Canta, rio, 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 rio pra não chorar pra quem não sabe sorrir Ah rio, 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 rio Ele é todo o rio de cana, ele é todo o rio Ele é todo o reino, ele é todo o reino Ele é todo o reino, ele é todo o reino Quero morar Viu, viu, viu Viu pra não chorar Pra quem não sabe sorrir Vai cantar Não tenho fome como não Já sou a fome como não Se quer o nosso tempo Vai passar Com fria que não Estoura pelo sol Viu igual